Você certamente ouviu falar no tema de hoje. Esse é um conceito que mudou muito ao longo do tempo, mas que para muita gente ainda é exceção. Na maioria das escolas, as matérias ainda são planejadas independentemente. E esse assunto fica mais na teoria. Como viver o ensino interdisciplinar na prática? E mais ainda, como explorar as possibilidades em um mundo cada vez mais conectado? E aí, professor? Vamos integrar as disciplinas? Muita gente confunde e acha que trabalhar interdisciplinarmente é usar o mesmo tema em todos os componentes curriculares. Por exemplo, trabalhar no sistema solar e usar planetas na criação de problemas em matemática, num ditado em português, isso é multidisciplinaridade. Interdisciplinaridade é quando as disciplinas são colocadas a serviço da resolução de um problema de forma integrada. é ter um tema principal e responder todas as questões que envolvem ele com a ajuda de todas as disciplinas, ou seja, juntando as áreas de conhecimento. Ou seja, através da interdisciplinaridade, nós podemos investigar a realidade e, o mais importante, contextualizá-la, dialogando assim com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Para os professores do ensino fundamental, a interdisciplinaridade já é uma pauta conhecida, sobretudo para os que lecionam no fundamental 1, que já trabalha de forma integrada todas as áreas de conhecimento. No fundamental 2 e no ensino médio, é preciso exercitar a escuta aberta e estar atento às dúvidas dos alunos. Muitos projetos interdisciplinares surgiram a partir do questionamento da própria turma. Mas para a gente sair da teoria, você deve estar se perguntando, mas como colocar tudo isso em prática? Não existe uma fórmula mágica, mas vou compartilhar aqui a partir de experiências que deram certo. Primeiramente, é preciso que a escola esteja preparada para promover os momentos de troca entre os professores. É o momento para que todos pensem juntos como envolver o maior número de disciplinas na pauta. Uma vez definido o tema, que será trabalhado ou investigado, temos que escolher qual é a melhor metodologia para isso. Vamos desenvolver um projeto? Ou um debate? Aliás, tem um programa só sobre metodologias ativas aqui no canal. Vale rever. Saindo da teoria, nada melhor do que ouvir quem viveu os projetos na prática. Então, vem comigo dar um giro para o Brasil e vê o que está sendo feito de projetos por aí. Bom, o nome do projeto é Projeto Teleze. Teleze é uma expressão manauara onde as pessoas utilizam muito, para várias ocasiões, a gente usa isso. Forma de susto, uma forma de falar assim, está brincando? Está ficando doido? Meio que assim, dessa forma. Então, meio que para chamar a atenção da pessoa, aprende com a gente, para com isso, para de errar e aprende com a gente essas dicas de língua portuguesa. Esse projeto, gente, eu convidei alguns alunos, vários alunos meus participam, e eu crio e escrevo roteiros de vídeos para serem gravados na sala de vídeo ou pela escola. Esses vídeos, eles têm uma história, e dentro dessa história, eles falam o nosso regionalismo, etc. Mas o foco principal é dar dicas de língua portuguesa. Para isso, eu fiz uma união com outras disciplinas, né? Por exemplo, arte. Arte em movimento do teatro, a parte de expressão corporal. Além disso, com outras disciplinas que os alunos também vão aprender, talvez, se interesse em estudar isso na faculdade, como, por exemplo, eles aprenderem um pouco sobre design, como montar um vídeo, como editar, etc. Bom, eu trabalho aproximadamente há uns seis anos com arte e educação, e eu venho falar um pouquinho hoje sobre minha experiência com projetos e como é trabalhar de forma interdisciplinar. Toda a equipe aderiu à ideia, e a gente desenvolveu esse projeto durante todo o ano letivo de 2019. A gente trabalhou no Mato Grosso do Sul de vários aspectos, de vários âmbitos, cada professor trabalhou dentro da sua área, mas existia uma troca entre as disciplinas, que foi muito legal. Foi muito rico tanto para o aluno quanto para o professor. É legal o aluno ter essa noção de que as disciplinas conversam, né? Que não é algo solto. Elas têm algo em comum, elas formam um todo, né? Você conseguir levar essa visão para o aluno é algo muito bacana. Trabalhar projetos, trabalhar de forma interdisciplinar, tem muitos pontos positivos e contribui muito na formação do aluno isso. O meu projeto interdisciplinar é o Fulereno nas aulas de matemática. O Fulereno é um composto químico, que a estrutura dele tem o formato da bola de futebol utilizada na Copa do Mundo de 70. Nela são trabalhadas as disciplinas de matemática, química, educação artística e educação física. A série inteira, um total de 40 alunos, fazem a construção de uma bola, que é formada por pentágonos e hexágonos. E esse tipo de projeto, além de trabalhar em disciplinaridade, trabalha a parte da leitura, interpretação, o raciocínio, a interação entre eles e a troca de experiência. E o principal, a valorização da autoestima. Hoje nós falamos sobre a importância da abordagem interdisciplinar. E se eu tivesse que usar uma metáfora, seria com o corpo humano. Cada órgão, com suas características, se junta e faz essa máquina funcionar todos os dias. Tava alguma ideia de projeto? Chama os professores de outras disciplinas para um café. Vamos juntos em busca dos melhores caminhos para a aprendizagem. A gente fica por aqui. E quero aproveitar e agradecer sua companhia nessa primeira temporada do IAE Professor. Obrigada a todos que participaram de alguma forma. enviando dúvidas por áudio, vídeo, escrevendo nos comentários, mandando sugestões de pauta, como sempre falo. Esse é um espaço feito por professores, para nós professores. E quer mandar suas sugestões de pauta para a segunda temporada? Deixe aqui nos comentários e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.